Ora, vamos lá a mais um Road Talk. Como é que funciona? Quem é velhinho aqui já sabe, quem é novo se calhar não. Então, o comentário com mais likes neste vídeo e com mais respostas a esse comentário vai ser o comentário que eu vou abordar no próximo vídeo deste tema. E o comentário que venceu, entre aspas, no vídeo passado foi modificações por onde começar e quais as primeiras a fazer. Ora, eu quando comecei no mundo assim das modificações, não comecei por aqui. Comecei pela performance, típico português, primeiro anda, depois é que trava. Mas agora, podendo aconselhar, ou tendo um canal que me permita aconselhar, eu começaria por sistema de travagem. Claro que isto depende tudo de carro para carro e do ano do carro em si. Mas, por exemplo, a maior parte do pessoal que compra carros para modificar são carros com 8, 9, 10 anos. Por exemplo, um Cup, um GTI, um VTI. São carros com 10, 12, às vezes 15. São carros com alguma idade. E essa idade faz com que o sistema de travagem fique muito desgastado. Discos, pastilhas, tubos de travagem, fica tudo uma desgraça. Por onde é que eu acho que se deva começar? Discos, pastilhas. Nada do outro mundo, não precisamos gastar rios de dinheiro, a não ser que queiramos uma coisa mesmo muito boa. Mas para melhorar o carro, disco Brembo Max, pastilha EBC Green, é um setup porreiro, o carro fica muito melhor. Depois, tubos de travagem. Convém meter uma malha de aço. Porquê? Os de origem, com o tempo, as próprias malhas ou as borrachas ficam muito dilatadas, ficam muito inchadas e quando a gente põe a força na travagem, o servo a freio manda à força, os tubos incham e acaba por ficar uma travagem um pouco deficiente e com algumas falhas. Se completarmos os discos e as pastilhas com uma boa malha de aço, ficamos assegurados nesse aspecto, fica logo muito melhor. Depois, suspensão. Já existe, suspensões a muito bom preço. Antigamente é que as suspensões eram muito caras. Mas agora temos Yellow Speed, a D2, a BC Racing, já com gamas mais em conta e com muita variedade de carros. Já equipam bastantes carros. Acho que também é um ponto que se deva fazer, ou que se deva modificar, porque o pessoal mete muito só as molas e o carro fica mais baixo e esteticamente fica bonito. E pronto, está bom. Não está bom, ele só está mais baixo e mais bonito. Não quer dizer que esteja muito eficiente a curvar. Convém meter uma suspensão completa e logo de uma vez por todas. fica logo bom à primeira. Não andamos a gastar em molas e depois na suspensão e depois... Epá, assim, juntamos logo o kit completo. Se tivermos ainda alguma verba extra, barras, há carros que trazem barra de topos à frente, há carros que já trazem à frente e atrás, mas muitos deles não trazem nenhuma. Se não tiverem, ou se tiverem alguma delas, é pôr mais uma ou outra à frente, atrás, em baixo, que vai fazer com que o carro não torça tanto em curva e o carro vai ficar muito mais estável. Não esquecer de pneus. Normalmente eles têm pneus de alto perfil ou um perfil mais alto, convém baixar um nadinho para em curva ele não se torcer todo e tal e depois faz com que ele curve menos. Tá, pessoal? Foi a minha opinião sobre este tema. Vertente de performance, motor, etc. Se quiserem, deixamos para um outro vídeo. Acho que este fica como tema principal. Ou tema inicial. Já sabem, o comentário com mais likes neste vídeo, com respostas a esse comentário. O que tiver mais é o que eu abordo no próximo vídeo. Tá, pessoal? Já sabem. Subscrevam, partilhem. Vamos fazer isto de uma comodidade alto ou grande. Tá? Fiquem bem. GÁS!